Desponde-se, deixá-la ir a ave a quem roubaram ninho e filhos e tudo, sem piedade, que a leve o ar sem fim da soledade, onde as asas partidas a levaram. Deixá-la ir a vela que arrojaram os tufões pelo mar na escuridade, quando a noite surgiu da imensidade, quando os ventos do sul se levantaram. Deixá-la ir a alma lastimosa que perdeu fé e paz e confiança, a morte queda, a morte silenciosa. Deixá-la ir a nota desprendida de um canto extremo e a última esperança e a vida e o amor. Deixá-la ir a vida.